Eu acho que eles querem mais Então vamos dar pra eles Fala galera aqui é o tio noel Nós estamos de volta com Batman No episódio anterior a gente descobriu que na verdade o pai do Bruce não é tão bonzinho assim Ele na verdade era um criminoso junto com o Hill e com o Falcone Falcone foi morto por uma policial mas sob influência de algum composto Mesmo composto que a gente achou lá nas docas no episódio 1 Então se você perdeu algum dos episódios só clicar no link da descrição Que tem a playlist ali né Ver todos os episódios desse Batman Então sem mais delongas né Vamos continuar esse episódio número 2 Filhos de Arkham Vou digitar aqui Eu sei que vai haver mais por aqui Sim, um homem provavelmente tem milhões de pessoas em seu trabalho. Se Falcone tiveram que eu vou te ajudar, ele vai me matar. Ele não vai me dar muito de nada, nunca mais de novo. Onde está ele? Não sei! Onde está ele? Onde está ele? Você pode me ajudar? Onde está ele? Deixe ele ir. Batman! É hora de matar! Você matou um crime, boss. Você esperava uma palavra de obrigado de Gotham's número um vigilante. Não se preocupe, ou passa sua gratidão para aqueles que fez isso acontecer. Você usou um diabo inocente para fazer seu trabalho mal. Eu sei como você está usando as drogas que você pegou as drogas. Onde estão eles? É isso sobre Valcone? Nós todos vimos como você pensou sobre Valcone. Ele pegou em um pulo na televisão. Se você era realmente o defensor da cidade, você teria acabado o trabalho mesmo. Acredito que Valcone merece morrer. Vos homens como Valcone, eles merecem ser assustados. Acredite-me. Eu sei. Eu não mato meus inimigos. Talvez é por isso que você tem tantos. Talvez você tenha tantos. Talvez você tenha considerado. Como um show de boa confiança, eu vou deixar isso acontecer. Como é que nós falamos isso? Nós ajudamos você com Valcone. Agora, se pudermos apenas cortar o resto da dor, como Wayne e Hill, os homens comuns podem ser capazes de respirar. Oswald Cobblepot. O que é isso sobre esse lugar que atreveu criminoso como você? Tenho de admitir, você tem flair. Aqui é uma coisa. Eu realmente admiro você, Batman. Nós ambos queremos o mesmo tipo de coisas. Eu e minha gente, nós temos grandes planos para Gotham. Eles encontram a Catwoman. O que você quer com ela? Nós tivemos um negócio. Ela não fez nada. Então, desculpa que isso não funcionou. Eu vou ficar para assistir. Eu vou. Mas eu ainda tenho uma Catwoman para lidar com. Ou... O que é a sua nome? Selina. Sim! Oh! Beleza! Oh! Oh! Tem... Desculpa que é. Não. Que... yasão率. Que... Que... ... Que... 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 ... Que... 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 Alfred, track down Selina Kyle. I'll find her right away. Caraca, cara é forte, mano. Totalmente alterado. Estamos trocando Whatsapp. . tem lugar pra enquanto. Tá Bruce Wayne? Eu realmente pensei que ele vai vir aqui. Você ouviu? Você perdeu? Porque eu não tenho tempo para os tours. Parece que você entrou no bar errado. Você conhece Selina Kyle? Há homens depois. Uh-huh. Quando não há? Bem, esses homens estão tentando matar ela. Ei! Não eu conheço você? Você é você. Eu sabia! Os policiais levam todas as suas roupas fantásticas? Você está tentando descansar? Claro, você não é realmente o tipo de descansado. Eu vou te dar uma bebida? Como um pouco? Não é como você está descansando dinheiro. Deixem-se, Frank. O homem está tentando tomar uma bebida tranquila. Ele não parece que se preocupa com a empresa. Deixem-se. 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 Você deveria se cuidar do nosso... ...não... ...muto... ...não... ...e o que você só pôde ele. É por isso que eu estou aqui. Você está em perigo. Eu tive ratos no meu dedo todo dia. O cara que te contratou. O nome é Oswald Cobblepot. Nunca ouvi-o. Ele vai por Penguin. Penguin? Poxa. Você tem que me enxergar. Você deveria me matar naquele pão. Eu morro de qualquer forma. Quando você põe alguém, você realmente põe ele. O Penguin. O Penguin não pode tomar nos dois. E eu não vou para onde. Você sabe algo sobre ele. Eu só conheço ele por reputação. Eu me enxergo que você nunca ouviu ele. Ele é um grande problema no pão. Ele é mais perigoso do que você acha. Eu cresceu com Oswald. Ele é o primeiro amigo que eu tive. Eu não me enxergo. Desculpa moral e uma penchação para teatro. Você tem um pouco em comum. O question é, por que Gotham? Por que agora? Não é como ele está me enxergo por crime syndicates abroad. Por que deixe isso? Ele pegou a mente altering químicos de Falcone. Drogas não é realmente o M.O. Ou talvez ele está me enxergar. Eu não estou me enxergar aqui para descobrir. Oswald... O Penguin está a se aproximar de Deus que sabe o que na cidade. Você não pode simplesmente deixar. A boa razão não estar aqui quando ele faz. Você quer ficar? Isso é a sua escolha. Eu preciso de você, Selina. Isso é certo. Se o Penguin está tão morto como você diz, eu preciso de toda a ajuda que eu puder. Bruce... Bruce... Você e eu... Estava rolando um clima muito bom ali, hein? Os Capanga viraram meio emo. Ah, eu vou botar uma musiquinha para a luta, até. Peter, estamos aqui para ela. Se você importa a sua própria pele, você vai sair da merda. Vamos lá. Caraca. Toma. Cara, isso é muito legal. O Batman é uma mulher gata brigando com... Não bá. Rapaz, Ana. Vem, garotinho. Vai para lá. Não está terminado. Acho que eles querem mais. Então vamos dar para eles. Ah, eu apertei o botão errado. O cara estava indo tão legal, tinha que fazer uma bobagem logo no final. Você pensou muito bem, por um garoto tão bonito. Boa. Vamos lá. Muito legal, muito legal. Muito legal. Bate um legato totalmente a paisana. Descendo o cacete nos capangas do pinguim. Com certeza já valeu a curtida, né galera? A inscrição no canal, quem ainda não é inscrito. Ajuda muito. Ah, o amor. Vai lá. Batman, a mulher gato, sempre tem um rolinho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Você vai lá. Espera. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Colocando os contatos de um celular para o computador. Olha para ver se existe algo na tela que podemos usar. Construindo agora. Tudo bem? Tem algumas caras de policiais conveniando em seu lugar. Não tem nada. O computador ainda tem algo? Bruce... Há várias mensagens aqui. Tudo de Mayor Hill. Mayor Hill? O último voce mail foi dele. Escute isso. Eu lhe dei tudo que eu tenho para o wait. Eu mantivei o meu endo da barriga, e eu esperaria que você faça o mesmo. Isso é muito malo, verdade. O que eles estão falando, não parece bom. Eu deveria ter sabido. Hill está trabalhando com Penguin. Se Hill está falando com Penguin, ele deve saber algo. É hora de pagar ele uma visita. Eu concordo. O ministro deve ter respostas, mas, se eu posso oferecer uma palavra de advogado. As pessoas olham para Batman, depois de como você lidou com Falcone. Terrorizar o ministro poderia dançar essa boa vontade. Então, novamente, os métodos de Batman, certamente, poderiam ele falar imediatamente. Bruce teria que dependê-lo de seu guia para me solucionar. Caraca, essa é uma escolha difícil pra caramba, velho. Visitar o prefeito Hill como Bruce, ou visitar o prefeito Hill como Batman. Cara, o Batman nunca se importou com a reputação dele frente as outras pessoas. Ele só se importou em fazer o que é certo. Ai caramba, velho. Eu vou com Batman, eu vou com Batman, eu vou com Batman. Ele é um criminoso e quem fala com os criminosos é o Batman, não é o Bruce Wayne, não. Caraca, esse buraco na janela da prefeitura. Ah sim, foi do primeiro episódio ainda, logo que a gente chegou. Logo começou o episódio. O Batman tem o que é o público, quando derrubou Falcone. Não tenta tirar ele de fora, por ir ao longo do Hill. Batering the mayor is not a good option Don't worry, Alfred I'm a light touch When I need to be The city will thank me later if Hill tells me Penguins' plans Perfeito, Hill Você não faz ideia do que vai acontecer contigo Quem está lá? Debra Debra Foi você? Você conhece quem eu sou É hora de que finalmente nos conhecemos Caraca, que maneira Batman? O que você está fazendo aqui? Você conhece quem é Penguins Então eu ouvi ele Então eu ouvi ele Então o que? Eu não tenho nada a fazer com aquele lowlight Você ouviu? Patiência não é meu forte, Superman Talk! Eu estou falando Eu estou falando Você não está ouvindo Eu lhe dei tudo que eu tenho Eu dei tudo que eu tenho Eu tenho mantido na minha parte do trânsito E eu espero que você faça o mesmo Wayne Esse é o problema real Ele é o que você deveria ser Cada fonte de sua vida Construita em suas vidas Sua status Sua fortuna O que quer o Penguin com Bruce Wayne? As atrocidades que ocorreram na mão do seu pai Ele só quer expor a Wayne Para os criminosos que eles são Segurança! Peguei, Deus do céu Segurança! Segurança! Não me matem! Eu não fiz nada mal! Você não pode manter segredos de mim Eu sempre encontro a verdade O que você está falando? O Penguin quer a sua vida O que aconteceu com a sua mãe Thomas Wayne sentou ela para Arkham E com quem sabe quantos outros inimigos Não estava errado com eles Até que Thomas eles acolou Algo tão grande não poderia ter escutado Há escutas Com o dinheiro suficiente Você pode fazer qualquer coisa Ou qualquer um Descureir Eu não me darei falar O que aconteceu no passado É nada do que agora O Penguin não é o único filho de Arkham Tem outros que as famílias foram destruídas por Wayne Eles vão fazer Gotham pagar por seus pecados Não Não Por favor Não 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 Você merece o que está chegando para você Se eu não tivesse deixado o Penguin O que ele queria Ele estaria com o debate hoje Eu não fiz isso só para mim Eu estou tentando proteger Gotham Finalmente Finalmente About damn time É Batman Shoot him Come on Get the mirror out of here I heard everything Master Bruce What he said about your father It must be difficult to process I need to know what went on in Arkham Asylum Indeed I'm just as frustrated as you are Hill seems to think he's safe But Penguin's still out there Ever Let's see Tranquilo com o prefeito Ele foi muito feliz Obrigado por ter heads up É um plano do o Monarch Theater O auditorio onde o debate está sendo held Hum Eu acreditarei os imagos de todos os computadores Os computadores de computadores Os computadores de computadores Just para ser segura Just para ser segura Helds, detalhes sobre o seu pai Eu acho que foi muito irritante Eu não posso imaginar como você deve se sentir Para aprender tanto e tanto tempo Não é isso agora O único que faz é impedir a nós A cidade precisa você agora, mais do que nunca Eu vou deixar você aí Eu vou deixar você aí O trabalho nunca acaba com o Batman Eu vou deixar você aí Eu vou deixar você aí Eu vou deixar você aí Um, algo que... O que não é... O que é? 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 Eu preciso descanso para a minha própria família Eles estão preocupados que não é muito... Eu entendo, é o ritmo inteligente, mas vamos falar sobre isso depois. Eu estou feliz que você vê isso assim. O que com as declarações na presa, e agora essa conversa com Falcone, você é uma liabilidade. Mas aqui é o que, Bruce. Sem o seu dinheiro, eu estou morto no ar. Eu sei que isso é um tema delicado, mas eu preciso que você me deixe afloat. Eu vou fazer esse erro, mesmo sabendo. Não, eu sempre apoio você, Harvey. Obrigado, Bruce. Obrigado. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Para Gotham. Desculpe, Bruce. A pessoa de make-up está aqui. Acho que ela precisa colocar o meu rosto. Espero que você ainda possa assistir o debate em algum lugar. Não importa o que eu tenho que dizer hoje, lembre-se. Você é sempre meu amigo. Harvey! Eu tenho uma sensação que está começando a mudar. Just so we're clear. Você e eu, nós estamos no chique. Jim, escuta. Não, escuta para mim. A excessiva violência, não pode continuar. Muitos dos G.C.P.D. já pensam que você é um monstero. Não provee-em certo. Eu me desculpe por colocar você em um lugar difícil, Jim. Eu adoro a nossa... ...como relacionamento de trabalho. Então eu, Batman. É por isso que eu preciso que você faça isso. Nós temos coisas mais importantes para preocupar agora. Sua segurança foi comprometida. Eu tenho patrobras na cada porta. Você melhorar com eles. Eu me desculpe por isso se eu fosse você. O que ela está fazendo aqui? Ela foi parte daquela roba na oficina do Ministro. Realmente? Você irá tirar aquele pão morto? Eu acho que ela está meando as camadas. Ele está certo, Lieutenant. Eu não faço as coisas ruins. Eu não faço as coisas ruins. Se não é a solicita. Eu melhoro não voltar para me citar. Alfa Patrol, come in. Esse, um, incidente no bar. O morto é seu próprio tipo de caixa. Eu não posso estar em casa. Não é que eu precisava de sua ajuda ou algo, mas você tinha minha volta. Eu pensava que eu ia pagar o favor. Você sabe, como você se arrasta minha volta, eu cortei algumas pessoas. Você está fazendo a coisa correta. Talvez você ainda tem esperança para você. Não se escuta muito bem. Eu estou apenas alergic para oing você alguma coisa. Não é o meu menino na terra não responde. Descubra de espera. Nós vamos lá. Alfa, você está olhando? Agora você não está feliz que eu estou aqui? Você tem um pouco de risco em minha equipe de SWAT, de chegar em lá quieto. Eu vou encerrar esse episódio por aqui Acredito que o bicho vai pegar Vai ficar bem sério no próximo episódio Porque vai acontecer alguma coisa grande nesse debate E nós já estamos quase na limite de meia hora Então eu agradeço Agradeço quem me acompanhou até aqui Não esquece de deixar uma curtida e se inscrever no canal Para acompanhar mais gameplays desse Batman de Jogos também É isso aí galera, nos vemos no próximo episódio Conto com vocês, até mais